Galera, oferta da semana. E oferta da semana é um dia que a gente tira para mostrar os produtos da loja e alguns produtos com ofertas que vocês não podem perder, como carretilhas, varas, linhas. E o Piapara faz isso toda semana, uma vez na semana, para quem queira adquirir um material com preço ótimo, excelente e com qualidade aqui na loja física ou seja na loja virtual ou seja fazendo um Pix aí ou tirando o boleto para fazer o pagamento e obtendo mercadorias de qualidade e com preços bem acessíveis. Hoje a gente está com uma super promoção, carretilha M21. M21, todo mundo conhece ela aí ó, a M21 da Albatroz, né? Estamos com, não é uma ponta de estoque, tem várias carretilhas, todas elas do lado direito, todas elas do lado direito, né? Eu acho que só tem uma peça do lado esquerdo, mas eu acho que todas são do lado direito, eu ainda não verifiquei. São em torno de 15 a 20 carretilhas e está com um preço que você não pode perder por apenas R$189,00. Preço campeão, é preço para você que pesca do lado direito, já correr aí e falar assim ó, Piapara, eu vou fazer um Pix aí, depois eu busco essa carretilha ou despacha aqui que vai ficar mais barato do que eu comprar em grandes magazines aí, né? Olha aí ó, então a oferta da semana, carretilha M21 por apenas R$189,00. Bom, aí eu quero colocar uma, uai é bem mineiro, hein? Quero colocar uma linha, nessa carretilha uma linha boa, olha aí quem temos aí ó, linha Vitória 8 Fios, 8 Fios, essa é o que eu uso, viu? Essa aí tem bastante tempo que eu uso, eu recomendo, carretil com 100 metros, né? Várias espessuras, várias espessuras por apenas, por apenas R$45,00. É oito fios, viu gente? Não é quatro fios não, e a linha Vitória, uma linha de nome, de qualidade, né? Super, né? É super legal, tem super resistência, é fina. A Zé, por exemplo, a 027, ela cabe no carretel de uma carretilha toda. Ó, aí o cara fala assim, cara, mas eu tô com... Eu não tenho a vara de carretilha e eu gosto de pescar tucunaré, mas as varas de tucunaré são bastante caras, Piapara. Vara aí de R$180,00, R$160,00. Pois é, nós temos uma varinha aqui, ó, cabo bipartido. É a Rampastos, R$1,80,00 da Amazon, ó. Ela tem super preço aqui no comercial Piapara, viu? Por apenas R$90,00 na oferta da semana, tá gente? Ó, vara de carbono, carbono, né? 1,80m, olha aí, ó. Pra arremesso de isca artificial, excelente. Pra pescar uma curvininha aí que passou da quarta dia de peixe, também muito bacana, né? E uma grande oferta, né? Uma vara dessa de carbono por R$90,00, só aqui no comercial Piapara. Pra os amantes de pesca de dourados e gostam de pescar com molinete, tem uma super vara aqui, ó, muito estilosa. Ela aí, ó, cabo bipartido também. Vamos subindo aí. É uma vara com uma ponta mais firme. De carbono também. 1,80m, né? A vara bem estilosa, né? De carbono, levíssima, 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 né? Olha que cabo bonito. Por apenas R$99,00. A tiamba. Essa vara é uma pauleira na pesca de dourado pra quem pesca, né? Porque é uma vara... Pra pintado também, né? Pra quem vai pro Pantanal, pra quem tá fazendo. Tem várias peças dessa vara aqui, de carbono. Ela desemenda, né? Pra levar, fica bem prática, né? E show de bola. Super oferta da semana. A vara tiamba. Olha ela aí, ó. Legal, né? Vara bacana, diferente aí no mercado. E a Rampastos tá aí, né? Uma outra grande super oferta aqui que a gente tem, e tem poucas peças, tá acabando. Todo mundo sabe que ferragem, ferro, subiu bastante. Tá uma coisa de louco, de louco mesmo, né? Então, a gente ainda possui algumas peças de suporte de guarda-sol, da Narciso. Que é o mesmo aquele... O mesmo sistema de prender na borda, o mesmo sistema do da Jogar. Olha ele aí, ó. O que eu falo é isso aqui, ó. Ele adapta bem na borda, né? Tem algumas peças. Eu acho, se eu não me engano aqui, contando por alto, são 5 ou 6 peças. Por apenas R$ 99,00. Esse suporte aí já tá em torno de R$ 125,00. Então, quem quiser aproveitar essa oferta aí, tá na hora. Suporte de guarda-sol de borda. Regula pra todos os lados, viu? Muito legal. Também o material de qualidade, né? Tirando isso, gente. Todo mundo sabe ainda. Temos a promoção aí dos tratadores, né? Que tá R$ 59,00... R$ 58,00. Vem adesivado do Piapara. E vários outros produtos aí na loja que vocês vão achar com preço bem diferenciado, bem legal. Tamo aqui as suas ordens esperando vocês. Se não quiser vir, liga. Passa. Vamos falar... O Piapara, despacha pra mim. Despachamos para todo o Brasil, pela transportadora. Ou seja, pelos correios, né? Emitimos a nota fiscal da sua mercadoria. Pode ficar tranquilo. Oferta da semana. Volta na outra semana, se Deus quiser. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau.